Deise levou livros em áudio para o bebê que vai nascer só em outubro, mas já vai ter contato com eles desde agora. Eu quero que ele já ouça as histórias agora, né? A minha barriga, e quando ele sair, ele já vai ter contato com o primeiro livro dele. A oportunidade de ler de graça ou comprar livros para levar para casa está numa carreta, estacionada na Praça do Amor. Aquela na Avenida T1 com a Perimetral, na divisa do Setor Bueno com Coimbra, em frente a um hipermercado. Fica até o dia 15 de agosto com programação à tarde e à noite. O objetivo é desenvolver nas pessoas o hábito saudável da leitura, além de contribuir com a comunidade com diversas atividades. O espaço foi aberto na última segunda-feira e já tem atraído várias pessoas. Às duas horas da tarde, fica às dez horas da noite. A pessoa chega, pega um livro e pode usufruir desse espaço. Agora tem outra programação também. Todos os dias, às sete e meia da noite, tem palestras com algum tipo de orientação, como por exemplo, finanças e orientações para a saúde. Tem ainda peças de teatro que acontecem numa tenda em frente. O projeto tem três carretas como essas com atrações diferentes rodando pelo país. É apoiado por uma editora de livros. 500 títulos são disponibilizados em cada uma delas. Eu acho legal porque é uma oportunidade para as pessoas que, por exemplo, nunca leram, começar a ler. A Santilha veio conhecer, pegou um livro, sentou para ler e teve a tarde transformada para melhor. Eu achei maravilhoso, muito mesmo, porque está necessitando. Nós que ficamos presos esses dois anos, vi uma iniciativa dessa, eu achei fantástico. A carreta, mesmo estacionada, tem o poder de levar quem entra nela para diversos lugares. A passagem é apenas um dos livros. Esses dias eu estava vendo uma frase, parece que de Monteiro Lobato, que diz que quem escreve um livro constrói um castelo. Aquele que lê mora nesse castelo. Então, quem mora nesse castelo tem um desfrute daquilo que foi imaginado pelo escritor.